O Banco Central já fez uma prova de conceito para testar a blockchain. O que exatamente vocês testaram? Quando foi conduzido essa prova de conceito? E que resultados vocês chegaram? Que conclusões vocês chegaram? Bom, nós testamos a... O nosso prova de conceito foi em duas etapas. A primeira etapa foi no segundo semestre de 2016, onde nós avaliamos as plataformas, a própria blockchain do Bitcoin, Ethereum, Block Apps e a Chain, que na verdade tinha como foco um sistema alternativo de transferência de reservas ao sistema principal, ao VSTR, que é o sistema de transferência de reservas, que faz parte do SPB. E nós avaliamos essa plataforma para saber se ele poderia ser um sistema backup, um sistema alternativo para cenários de extrema contingência. O que nós observamos nessa primeira etapa é que as questões relativas à privacidade, garantia de saldo e independência do Banco Central não foram atingidas concomitantemente. A partir da evolução das plataformas, no primeiro semestre deste ano, nós avaliamos outras plataformas enderecendo essas três questões para o mesmo case. Aí incluímos, neste caso, o Corda, do R3, o Hyperled e o Coro. E nós obtivemos resultados similares, ou seja, a questão de garantia de saldo, privacidade e independência operacional do Banco Central não foram atingidas concomitantemente. A área de tecnologia, ela suporta o banco na questão regulatória também, de como estudar o blockchain, o que é possível fazer com o blockchain? Neste caso, nós fornecemos subsídios técnicos para a área regulatória. Geralmente, a gente tem uma interação forte para ainda ter aspectos de uma determinada tecnologia. Aí não se restringe ao blockchain, em termos de oportunidade, riscos envolvidos, inerentes, de forma a fornecer subsídios técnicos para a área de regulação, fazer a proposição de normas para o âmbito financeiro. Vocês vêm estudando o Bitcoin também? O Bitcoin é algo que está sendo discutido em termos de governo. Então, existem várias esferas em termos de governo, existe uma comissão específica, em nome da Câmara, existe uma ação, como eu falei, da Encla, especificamente sobre essa questão de lavar dinheiro, usar moedas virtuais. E sim, nós temos que, nós, o Banco Central, sempre estuda, não no sentido de usar, mas entender a tecnologia, entender os modelos de uso e avaliar principalmente questões de risco para o sistema financeiro. Como é que vocês participam dos grupos de trabalho da FebraBank? Nós, no caso, sobre o blockchain, existe um grupo específico de trabalho com reuniões periódicas a cada 15 dias, onde nós participamos no sentido de ser técnico, de fazer exposições técnicas, entender evoluções de tecnologias, participar de provas de conceito que estão sendo desenvolvidas para entender melhor as potencialidades e as limitações da tecnologia. Qual é o próximo passo agora? Tem mais algum teste previsto? Nós estamos, no momento agora, nós fechamos a parte de salte, nós estamos avaliando, no momento, possivelmente, fazer alguma prova, conceito envolvendo a questão de Know Your Customer, ou Know Your Citizen, cidadão, mais ou menos na linha que foi feita no GT FebraBank para os cases, para o projeto DNA. É algo que a gente está prospectando, talvez no próximo ano a gente tenha algum resultado para ser avaliado. O que é o Know Your Campus? É você ter um cadastro único, é um cadastro compartilhado, você não ter replicações de um cadastro em diversos lugares, você ter uma cópia única que possa ser utilizada, acessada por várias entidades em determinado cadastro. Esse cadastro vai ser feito em blockchain? Não, 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 é só prova de conceito, nós estamos sabendo nem sempre bem a potencialidade e as limitações. Nós estamos estudando para saber se é viável ou não fazer essa prova de conceito utilizando uma tecnologia de DLT. Isso vai ser feito esse ano ainda? Nós vamos começar, se for o caso decidir, nós vamos começar esse ano sim.